Salve meus nendos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu entrei pra vocês, esse boneco tá roubadaço, cara, a galera tá ficando muito ele no competitivo, eu vou explicar pra vocês porquê, cara. Esse aqui é o Warn, tá bom, rapaziada? Até uns 2 pets atrás esse bonecão tava sumido, cara, mas agora voltou com tudo. E eu vou trazer pra vocês também o top Warn do mundo, esse cara aqui é do NA, ele é grão-mestre lá no NA, beleza? Ele tem 60 partidas de Warn e mais 70% de vitória. O cara joga muito bem de Warn e vamos ver o que ele faz de diferente, tá bom? Passando aqui por alto nas habilidades do Warn, cara. Vamos lá, ó. O Q dele é aquele que ele taca uma fenda, sabe? Eu vou explicando as skills de acordo com o que ele for usando, pode ser? O W do Warn, ele vai cuspindo aquele fogo, tá ligado? Antigamente aquilo dava um shieldzinho pra ele, hoje não dá mais. O boneco, né, teve um... foi mudado isso aí, tá bom? O que eu acho que ficou bem legal. Só que a Riot sempre faz isso, por exemplo, se ela nerfa alguma coisa no campeão, normalmente ela bufa outra, né? Quando o boneco não tá muito, muito forte. Beleza? E também tem aqui a nossa querida passiva do Warn, que pra mim é uma das passivas mais interessantes do jogo, cara. Quando o Warn pega level 12, ele pode upar um item dele. Por exemplo, vamos dizer que ele fez uma manopla de gelo. Ele pode upar essa manopla de gelo pra um item que só ele pode fazer. Ele forja um item novo, sabe? Manopla do gelo, do Warn e sapequinhas, tá ligado? Cria um item novo, que dá mais atributos. E a partir do level 14, ele pode upar um item de cada aliado, sacou? Então é bem interessante, cara, bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui nas runas dele? Opa, peraí, seu sapeca. Bora, tá aqui. Olha, tá vendo aqui, já peso mortos-vivos, demolir, osso revestido, crescimento excessivo, calçados mágicos e entrega de biscoitos. Velhos nós, não esqueçam de deixar aquele likezão, beleza? Melhor forma de você me ajudar. Não esquece também de verificar se você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreve. Se já estiver, ativa o sineco. Opa, peraí. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Meu Twitter é arroba ShigoCard. Meu Instagram, arroba ShigoMagno. Quem tiver interesse no meu curso, rapaziada, primeiro link na descrição. Tem 19 aulinhas já, toda semana vão ter novas aulas. Você ganha acesso no Discord exclusivo para tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá ligado? Primeiro link na descrição, cara. Preço acessível zaço aí, para você poder aprender mais sobre o Loozinho. E curso disponível até dia 1º de julho. Opa, beleza. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais, hein? Vamos vendo aqui. E aí? Se bem que o Orn está bem forte, né, guys? Oh, desculpa. O 7 está bem forte, né? Ele foi nerfado, mas ainda continua forte. Ah, uma parada interessante também do Orn é que ele pode comprar itens diretamente da base, tá? Ai. Ele só não pode comprar consumíveis. Então, tipo, ele não pode comprar nada consumível. Não pode comprar pote, não pode comprar essas coisas. Mas o restante dos itens ele pode. Beleza? Opa, vem muitos pingues ali. Vai só deixar pra lá nada. Vai tirar um pouquinho de vida, pelo menos, né? Nossa! Vamos ver se ele cobra. Cobra que nem cobra. Perfeito. Já deu o flashzão. Ia voltar ali o W do 7. Ia chegar o gank do Nunu. Isso não ia dar legal. Não ia entender legal. Estava tomando um capo, gente. Vocês já tomaram um capo? Ele compra ali... Oh, repara. Ele comprou os itens sem ir na base. Olha que interessante. Tá vendo que ele estava de rubi? Só que agora ele pode ir na base só pra recuperar a vida, né? Porque não dá pra ele recuperar a vida sem estar sentido na base. Oh, repara. Jogar essas matchups, cara, é um teste de paciência. Olha o tanto de minion que, tipo... Ele teve que givar, né? Porque ele teve que perder. Para não ficar pra trás. Tem umas matchups que são testes de paciência, cara. Pô, mandei debaixo da torre. Ok. Comprou ele mais um cristal de rubi. Comprou agora uma coraça de pano. Ih, pegou seis. Será que sola? Claro que sola. Não, vai faltar coisa. Ai, faltou muito pouco, cara. Faltou um pouquinho de dano aí, velho. Ele já tá iniciando ali o B dele. Vai voltar de TP. O 7, ele conseguiu puxar... Nossa! Não conseguiu puxar o Wave a tempo. Olha isso. So close, so close. Não conseguiu ele puxar o Wave a tempo. Pegou? Tá, né? Agora o 7 deve estar iniciando o seu B. Ali, ó. Tava iniciando ali o seu Bzinho. Ele ainda tacou uma paradinha ali para desencargo de consciência. Você vai dar um Bzinho aqui agora. Agora o B dele é mais para poder comprar consumíveis, né, rapaziada? E para recuperar a vida também, tá bom? Aqui, ó. 53 de pá, mais oito minutos. Cara, esse game aqui é muito bom. Ele só mostra aqui o processo que eu sempre falo. Tipo, de givar Minions. Lembra que o 7 tava com uma vantagem muito grande de Minions? Tipo, 22 a 12 no início. Ele foi givando, givando. Ó, agora o 7 morreu. Ele vai aproveitar aqui para puxar o Wave. E agora ele sabe por causa de que o Nunu tá aqui, né? Já veio aqui cobrar o Nunu. O Ziguendo roubar o... O Ziguendo roubar o Aralto. Que maravilha. E matou o Nunu. Beleza? Ele tá sem mana e sem vida. Acho que ele deve dar um Bzinho aqui agora. Que maravilha ali, hein? Já fechou aqui agora a brasa de Bami. Pra poder fazer a capa de fogo solar, né? E tá ali também com a cota de malha. Beleza? Opa. Só na forjada ali. Na forjada do Arnão, filho. Se mexer com o Touro, vai levar o Mastiff. Não, esse é quem fala Arlistar, né? Agora ele já ganha as trocas. Ah, o W do 7, ele buga no replay. Rapaziada, então não aparece. Mas o W do 7 deu o... O W do 7 deu o... Da isada. Explodido, cara. Opa. Olha a Nzinha. Ah, olha que interessante. Ele tá contra a Top 1 N World, né? Que é N-Bot. Esse Top 1 N World. Esse cara tem mais de 5 milhões de maestria de N. Legal, né? Deixa eu baixar um pouco o som do jogo. Pouco não, baixar bastante, né? Agora eu acho que tá melhor. Conseguiram ali cobrar a Nzona também. Tá 2-0-2. Que maravilha. Vai dar um Bzinho. Deve aproveitar e fechar agora a capa de fogo. Já fechou ele a capa de fogo. Toro tá forte, hein? Vamos vendo aqui. Pô, vale muito lembrar que muito disso aqui, rapaziada... Muita dessa vantagem que ele tem foi graças àquela solada que ele deu no... No Silas também no início, saca? Nice. Já flechou ali pra não dar chance pro azar. Vai aproveitar agora que o Silas não tem teleporte, né? Vai puxar aqui a wave e vai também pode fazer até umas barrigudas se quiser, hein? Aí, ó. Vai forçando aqui, ó. Só na martelana do arnizão. Eu até poderia forçar mais, mas... Não, ah tá. Vai forçar sim. Vamos ver se ele vai conseguir levar tempo. Meu Deus do céu. O boneco não dá dano na torre, velho. Tá o duelo da torre. Falta 3 segundos e não deu. Ele titubeou, tá ligado, rapaziada? Tipo, ele falou vou no vou, cara. Ele ficou indeciso ali e já não conseguiu levar a barriguda, né, cara? Mas é porque ele ainda não tinha visão do time inimigo e tal. Então ele optou pra jogar o mais safe e ele fez o certo ali. Vamos lá, né? Ele tá sem mana aqui, hein? Ó. Beleza. 800 de... 800 de gold aqui na bag. Vai ter o dive-zada. Ok, passou em branco. Toma lá da cá, filho. Vai subindo aí, amigão. Que maravilha, cara. Ele tá muito forte. Aqui, ó. O que eu falei pra vocês sobre upar. Tá level 12, tá vendo? Ele já upou aqui a capa de fogo, né? A capa de fogo vai dar... Dar menos itens do que isso aqui. Ela dá menos... Ela não dá tudo isso de vida e nem tudo isso de armadura. Tá bom? Só como tá upado, a capa da fornalha, tá vendo? É. A capa da fornalha é o itemzinho do... Do Orne. Então ela não é mais capa do fogo. Como o Orne forja esse item e vira a capa da fornalha. Beleza? Vamos ver aqui a vantagem que ele tá. Tem TP ele, hein? Usou. Arautão no mid, né? Segundo arauto do jogo. O Orne pegou aquele no início lá, mas... Lembrando que agora tem dois arautos no jogo. Pode ter até dois, né? Não quer dizer que necessariamente vai ter. Eita. Beleza. Saiu bem. Deixa eu ficar nisso aí mesmo, hein, rapaziada? Aparentemente, sim. A ult dele aqui voltou. Vai dar um gankzinho no bot. Será que vai pegar os três? Toma lá da cá, velho. Os três pra cima. Nossa, ele acabou errando, hein? Ele acabou errando a cabeçada no pilarzinho. Mas tá de boa, cara. Agora aquele... Cara, imagina. Um Orne fidado já tanca. Ou... É. Um Orne fidando já tanca. Agora imagina um Orne fidado, cara. Olha que maravilha. O cara daiva não toma dano da torre. Não toma nada. Tá com 234 de armadura. 125 de resistência mágica. 2k e 900 de vida, cara. Tipo, aos 18 minutos. Tudo bem que ele tá com 5 kills, né? Vamos lá. Mas, mesmo assim, cara. Ó, o 7 tá com 6 e 200, 6 e 300. Ele tá com 1.700 a mais do que o 7. Que é justamente as kills. E as barricadas. Vamos lá. Opa. Ó, tá de boa. Tá de boa, rapaz. Cara, esse... Esse grasp do bonecão, velho. Fica muito broken no Orne, cara. Gostei. Achei bem interessante. Bem agressivo, né? Cabeçada. Nossa senhora. O boneco não morre, cara. Olha isso. Será que ele pega? O ult dele volta em 8. Pega. Vai pegar, vai pegar. Ah, mas o Zé. Ok. O ult dele ia voltar por agora. É. Ia tancar uns hits da torre ali. O Zé Dão quis garantir que foi o melhor mesmo. Três dragzinhos já pro time dele. Teve muita coisa nesse game que fez o game desandar pro time azul. Por exemplo, aquele arauto lá que o Nunu tava fazendo. Lembra? Aquilo lá seria uma vantagem muito grande. Provavelmente ele tacaria pro 7 no top. Ou pra... Não, eu acho que seria pro 7 no top mesmo. Pra ele no mid não teria muito sentido. O Orne pegando aquilo tirou uma vantagem muito grande, cara. Será que pega o Nunu? Matou. Dale. Que maravilha de gameplay isso, hein? Acho que vai ficar por isso. Mesmo nada. Ele não quis continuar o Daiva, viu? Que ele foi certinho. Não afobou. Perfeito. Vai morrer. Não vai não. Parece que ele tá morrendo, mas ele tá com 1.300 de vida ainda. Surreal, né, cara? Toma lá. Levou pra cima. Ok. Acho que vai ficar nisso aí mesmo, hein, rapaziada. Ou não? Não. Vai dar um Bzinho aqui agora. Tá com 2.300 na bag. Olha, ele já upou também o outro item aqui. Tá vendo a Máscara Infernal. Então essa aqui é essa Máscara Infernal. Ela também é... Ela tá no upgrade do Orne. Tá bom? Ele upou algum item do time dele? Ainda não. Mas ele vai upar agora. Vamos ver o que ele vai upar. Afinal. Vai forjar ali, né? Ah, não. Ele já forjou, sim, aqui da Sona. Tá vendo o Echo de Luden? Olha aqui, ó. Tá pulso de Luden, né? Foi upado ali, no caso. Tá bom? Então ele também tá dando mais poder de habilidade, mais mana pra Sona. Aí quando ele ficar level 15, ele vai poder upar mais um item de alguém do time dele. Legal isso, né? Bem bacana. Antigamente a pessoa podia comprar o item. Ela gastava mais e comprava. Mudaram há algum tempo. Eu não sei quanto tempo, pra ser bem sincero. Pode ser uma semana ou três anos. Ok. Levou ali quatro campeões inimigos. Triplezinho do Zed. Provavelmente eles vão agora finalizar o game. O Nunu vai nascer por agora, mas eu acho que não vai ter nada que ele possa fazer, não, cara. Olha esse tanque aí, hein, velho. Eu quero ver geral, não jogando o Diorne na solo aqui. Por favor, rapaziada. Tanque que dá dano, ninguém merece, cara. Por fim, é isso aí. Tá bom? Tá muito forte. Fechou ali três itens. 7 barra 0 barra 13. Cara, uma gameplay memorável. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Sem tirar nem pôr. Tá bom? Quero agradecer imensamente a todos vocês que assistiram a livezinha. Ou que assistiram o videozinho. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de sentar o dedo no like. Lembramos pra vocês, novamente, meu curso. O primeiro link na descrição. Dá uma olhadinha lá. Muito obrigado pela presença dos senhores. De coração, rapaziada. Tamo junto. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.